Olá, meus queridos! Hoje é dia 21 de dezembro, quase já o finalzinho do nosso Advento, que termina no dia 24, véspera de Natal, né? E nós estamos aqui, mais um dia, juntos, fazendo estas meditações. Queria já lembrar você, que já está no nosso canal, quatro lindíssimas orações para o dia do Natal. Uma se chama oração para rezar com sua família na noite de Natal. A outra se chama prece de Natal. A outra, prece de Natal para uma noite especial. E a última oração, oração para rezar antes da ceia de Natal com sua família. Quatro orações que nos ajudam a trazer Jesus Cristo para dentro do nosso lar. Quatro curtinhas, nem cinco minutos elas duram, mas que nos ajudam a colocar Jesus no centro, a dizer para ele, Jesus, a festa é sua, a nossa família está reunida, teremos uma ceia, vamos dar presentes, mas você é a pessoa mais importante deste momento para nós. Então, estas orações estão aqui no nosso canal para te ajudar e eu já coloquei elas antes mesmo, né? Ontem, no dia 20 já, para que todos possam conhecer as orações e estar com elas preparadas para fazê-las no dia e na noite de Natal, né? Iniciemos hoje a nossa meditação para Advento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema de hoje, os ferrolhos e as chaves de ouro. Dentre todos os ferrolhos, com certeza, a soberba, o orgulho é o pior. Torna-nos convencidos, arrogantes, autossuficientes, vaidosos. Leva-nos a justificar todos os nossos erros e a não aceitar correções ou conselhos de ninguém. Leva-nos a criticar e a pôr as culpas de tudo nos outros. Faz-nos desprezar o modo de ser das outras pessoas. Enclausura-nos dentro de nós mesmos. Incha-nos de vaidade como um balão. A chave de ouro que abre essa porta se chama humildade. Por isso, Jesus, o nosso Salvador, o médico que o Natal vem curar-nos, começa por nos dar no presépio um exemplo de humildade. Sendo Deus, fez-se pequeno, a última das criancinhas deste mundo. Outras portas são trancadas pela avareza. A chave de ouro que as abre é a generosidade. A avareza, sabemos bem disso, é aquele egoísmo que nos faz agarrar-nos ao nosso tempo, aos nossos planos, ao nosso dinheiro, aos nossos gostos, que não queremos dar nem compartilhar com os outros. É o pecado do adjetivo possessivo, que fica sendo adjetivo obsessivo. Meu, meu, meu. Mas Jesus, que é Deus, quis nascer pobre, desprendido, dando tudo e dando-se todo, para assim curar também a nossa avareza. Jesus menino só diz, tu, tu, tu. É para ti e para a tua salvação que eu vim ao mundo. A luxúria é outro pecado capital. Consiste na procura desordenada dos prazeres egoístas do sexo. E a chave de ouro que abre essa porta é a castidade, ou seja, a pureza do coração, dos olhos, da imaginação e do corpo. É o amor esponsal puro, belo, ardente e fiel. O amor que encontra o seu sentido pleno no sacramento do matrimônio, a aliança santa que, com a benção de Deus, faz de duas vidas uma só. E o ponto alto da castidade, para aqueles a quem nosso Senhor assim o pede, é o amor total que leva a dedicar alma, coração e corpo, a vida inteira, como Maria, ao serviço de Deus e dos irmãos no santo celibato. Causa uma grande alegria pensar que Jesus quis vir ao mundo através da pureza cristalina de uma mãe, que é a Santíssima Virgem Maria, e quis ser cuidado e ensinado por José, varão castíssimo e fiel. Prossigamos vendo, sempre em clima de exame de consciência, outro pecado capital, a ira. A chave de ouro que escancara as portas que a ira trancou é a mansidão. Como faz mal a ira? Que mal se vive com uma pessoa irritada, violenta, agressiva ou carrancuda, que está sempre de mau humor. No Natal, vemos que a Sagrada Família foi desprezada, ficou abandonada no meio da rua e não se irritou com ninguém. E Jesus, já desde o berço, diz mesmo sem palavras, Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. E a temperança? Essa virtude é a chave de ouro para abrir a porta que a gula fechou. A gula. Os nossos abusos e desordens no comer, na bebida, na diversão, na televisão, na internet. E que dizer das drogas que começam a tecer a sua teia de aranha peçonhenta com a desculpa de que é só para experimentar? Depois, livra-se da teia. Livrar-se da teia é uma luta gigantesca. Jesus vive, desde o seu nascimento, uma vida sóbria, discreta, cheia de uma tranquila contentação. Contenção. Ele é o contrário da voracidade de um consumista ou de um hedonista. Essas duas atitudes tão comuns no dia de hoje são verdadeiras algemas que aprisionam a mente e o coração. E o que dizer da inveja? Eis outro pecado capital que tranca os corações. Deixa os crispados, despeja neles fel e vinagre. Desperta ódios e maledicências. Mas a caridade é a chave de ouro e consiste em querer o bem de todos. Colaborar positivamente para o bem de todos, quer se trate de amigos, quer de inimigos. Não lembra como na paixão Jesus ama até os que o torturam, o despojam de tudo e lhe tiram a vida? Reza por eles e lhes estende a mão para que se salvem? Por fim, resta o sétimo ferrolho, o da preguiça, que não é um pecado tão inofensivo como parece. Quantas vezes os não, que mais nos prejudicam e fazem maus aos outros, procedem da preguiça, da falta de vontade de esforçar-nos, da falta de vontade de lutar, de ser responsáveis, de ser constantes, de sacrificar-nos. Quantas omissões não há na nossa vida? Pois bem, a chave de ouro para abrir essa porta é a diligência, que significa o empenho por cumprir todos os nossos deveres com prontidão, ordem e acabamento por amor. Esse pequeno retiro que acabamos de sugerir pode tornar-se especialmente proveitoso às vésperas do Natal. Todos desejaríamos acolher Jesus Menino, que vem de braços abertos. Peçamos perdão, destranquemos os ferrolhos e façamos girar as chaves de ouro. Sentiremos a alegria do arrependimento, da dor de não termos sabido amar a Deus e ao próximo como deveríamos. Achearemos a paz na confissão e nos prepararmos para que o Natal seja para nós um novo nascimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.